Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao EstatísticaCast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é meu podcast sobre estatística e dados. A proposta aqui é convidar profissionais, expertos nas áreas de dados para falarem sobre suas carreiras, suas trajetórias e, assim, trazer muita inspiração. O convidado de hoje é o Tiago Marques. Eu acho que quem já é da área de Estatística já conhece o Tiago com certeza. Ele é o criador, fundador da maior comunidade de estatística da América Latina e, atualmente, ele trabalha como líder de dados na empresa A3Data. Tiago, seja bem-vindo ao EstatísticaCast e, agora, com as suas palavras, se apresenta aí para o pessoal. Opa! Um grande prazer estar aqui, né, podendo falar com a professora Fernanda, né, que também já participou bastante lá também com a gente lá no nosso canal do YouTube, né, já fez live lá com a gente, a galera curte bastante o trabalho dela, né, e está lá com a gente também na comunidade de estatística, né, então é um grande prazer aí estar aqui, podendo falar um pouquinho nesse podcast. E fala um pouquinho de você, da sua trajetória, como que você começou a sua carreira, até onde você chegou, onde você está hoje em dia. Maravilha. Bom, eu comecei, né, lá na Escola Nacional de Ciências Estatísticas, né, então, quando eu fiz vestibular, né, eu já tinha, né, esse gosto pela matemática e tudo mais, né, e eu queria não só trabalhar na parte teórica, né, na matemática, mas também aplicar no mundo real, né, então eu descobri lá, né, vendo uma pesquisa, né, até onde eu fui estagiar, na Fundação Getúlio Vargas, que os estatísticos eram poucos e bem pagos, né, então estavam lá entre as profissões mais bem pagas lá, primeiro vinham os médicos e tudo mais, depois tinham os estatísticos, né, aí fui procurar saber mais, né, como é que era a área e tudo mais, vi que tinha um campo de atuação bastante amplo, né, e era bastante reconhecido no mercado e aplicava, de fato, a matemática no mundo real, né, então, uni o útil ao agradável, né, e me inscrevi, né, para participar, felizmente consegui lograr êxito aí passando para a ENCE, passando para a UERJ também, né, então eu comecei fazendo lá na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, aqui no Rio de Janeiro, para quem conhece, né, fica ali no centro ali do Rio de Janeiro, né, e a Escola Nacional de Ciência e Estatísticas fica ali na Lapa, né, então vocês podem imaginar aí que já aprendi estatística jogando sinuca, né, então uma área aqui no Rio de Janeiro bem conhecida, né, pelos bares e tudo mais, né, então bem legal, né, e aí lá, quando eu estava na faculdade, né, eu comecei a estagiar quando é permitido pela faculdade, né, então a partir do sexto período, né, quando você passa na disciplina de inferência estatística conclui com sucesso, né, e aí eu já comecei logo lá na Fundação Getúlio Vargas, né, então lá eu trabalhei bastante com a parte já de precificação, né, trabalhei bastante com índice de preços, né, então deu uma bastante ali, a gente trabalhou bastante nessa área lá na Fundação Getúlio Vargas, né, logo depois, quando eu me formei, né, minha monografia foi sobre precificação de imóveis, né, no município do Rio de Janeiro, então eu já tinha, no caso, foi me cedida uma base de dados lá da Caixa Econômica Federal para trabalhar, né, e eu agreguei dados do IBGE, né, por um recorte que é muito conhecido, na verdade pouco conhecido aqui no Rio de Janeiro, que são as áreas de planejamento, né, que é basicamente a zona sul, zona leste, zona oeste, em termos de clusterização, né, que foi feita uma clusterização em cima disso, né, então a gente estimava o quanto cada característica influenciava no preço daquele bem, né, então essa foi minha experiência lá na monografia, né, e logo depois de uma semana de formado eu fui trabalhar na Unicarioca, né, com a parte ali de, como analista de inteligência de mercado, né, e aí já tinha lá as bases de dados das cinco unidades da Unicarioca, que é um grande centro universitário aqui no Rio de Janeiro, né, e a ideia lá era identificar a churn, né, dos alunos, então fazer modelos de previsão de churn, identificar, fazer relatórios acerca da estrutura da instituição, acerca dos docentes e tudo mais, né, então foi um pouquinho aí da minha história com a estatística, né. E como que a partir desse ponto você virou, você fundou a comunidade que hoje é a maior da América Latina? Como que foi essa sua ideia de criar esse grupo tão fenomenal? Boa. Bom, a comunidade de estatística, no caso, o Estatidados, né, que na verdade é um canal do YouTube, né, sem fins lucrativos, né, então lá no início eu fundei ele como estatifístico, né, então era estatística para a área fiscal, né, então ele, na verdade, eu gostava muito dessa área de concursos públicos, né, e eu lecionava, né, pra, eu, na verdade, eu montei, né, uma estrutura via Skype, né, na época, eu selecionei alguns alunos, né, que precisavam ali de um reforço para aprender para a área fiscal e tudo mais, passar nesses concursos, né, e aí eu lecionava via Skype, né, e aí o canal surgiu como? O canal surgiu para resolver as dúvidas que os meus alunos tinham, né, então a gente só resolvia questões estatísticas da área fiscal dentro do estatifístico, né, e aí com o tempo, né, com esse hype de ciência de dados e tudo mais, big data, né, eu quis trazer essa onda também para o canal, né, e aí eu vi que, pô, que eu não sou unicórnio, né, então eu não manjo de engenharia, eu não manjo de negócio e tudo mais, né, então eu tive que chamar os profissionais que manjavam dessas áreas também, né, e aí foi se formando o Estatidados que hoje vocês conhecem aí, que tem mais de 30 mil inscritos e tudo mais, que a professora Fernanda já, a gente já teve a honra lá dela também fazer alguns vídeos, né, foi mais de um, né, foi teste de hipótese, tiveram outros também, outras colaborações também lá no Estatidados, né, Então, essa foi a ideia, né, e a comunidade de estatística, ela acabou surgindo já quando o canal, ele já estava ali com seus 16 mil inscritos, mais ou menos, né, a gente já estava ali com um tempo já no YouTube, né, e aí o pessoal lá do Mineirando Dados, né, que também é um atual stack, né, que é um curso também da área, né, que trabalha muito com essa parte de ciência de dados, em engenharia de dados, né, e eles viraram para mim e falaram, cara, hoje não tem nada na área de estatística, né, então por que você não cria, né, uma comunidade de estatística e tudo mais, onde você pode compartilhar os seus conhecimentos lá com seus alunos, tudo mais, que nem a gente faz aqui no, era, antigamente era Mineirando Dados, né, então, lá naquela época, a gente adotou, né, o modelo, os meninos já ajudaram bastante, né, ensinaram como é que, trabalhava bastante aí com essa parte do Hotmart, né, de todas as ferramentas, de e-mail, marketing e tudo mais, né, me ajudaram bastante aí nessa parte, né, e praticamente me deram um empurrão, né, falar e faz, né, e a gente fez a primeira turma, deu muito certo, né, a galera gostou bastante do meu trabalho. Foi quando, Tiago, que começou? Foi, tem uns, isso tem, a comunidade tem uns quatro anos, né, mais ou menos, né, então, é, com isso tudo, né, surgindo mais a colaboração dos alunos, aí a gente montou essa estrutura, né, de colaboração e compartilhamento de conhecimento, né, então, tudo isso que acontece hoje, né, as lives que acontecem hoje no YouTube, antes elas eram fechadas no meu curso, né, que era a comunidade estatística, e lá a gente convidava profissionais para fazer sobre determinados assuntos, né, e aí a gente puxou essas lives lá para o YouTube também, né, a gente viu que não fazia sentido ficar concentrando aquele conhecimento todo ali que estava sendo gerado e tudo mais, e a gente abriu isso para o YouTube, né, e aí deu um boom bem legal, né, a gente chamou vários convidados e tudo mais, e hoje é o que a gente tem hoje no ecossistema aí, muito, a gente tem muito orgulho aí de ter criado esse ecossistema, né, a gente começou a divulgar muito cedo nessa área de estatística, que poucas pessoas falavam na época, né, ainda não tinha nenhuma divulgação ampla aí, hoje a gente tem aí a professora Fernanda, a mestra Adriana Silva também, nossa Jedi, né, a galera aí disseminando a estatística de uma forma brilhante, né, e fico muito feliz aí de poder ver essa grande ciência, né, representada aí por grandes profissionais, né, que hoje estão aí, né, despontando e trabalhando muito bem no mercado. Eu acho que você usa uma palavra muito boa, né, que é o ecossistema, você realmente tem esse sistema de colaborativos, sei lá, networking, onde todo mundo conhece todo mundo, todo mundo indica todo mundo, né, então, assim, uma pessoa tem, precisa de uma ajuda em uma determinada área de dados, exemplo, no mercado financeiro, no mercado de marketing, e mesmo que, se você não conhecer alguém, o que eu acho difícil que você já conheça todo mundo, mas tem algum, alguém ali que indica para outra pessoa, então, realmente, é um sistema ali, né, e com certeza isso, eu imagino que abriu muitas portas para você também, né? Não, com certeza, né, grande parte dos meus trabalhos, né, Eu comecei dando aula, eu fiz o inverso, né, eu comecei, geralmente os professores começam no presencial e vão para o online, né, eu já comecei no online e eu fui para o presencial, né, então, minha primeira experiência presencial foi lá na Uniswam, né, de Bom Sucesso, e aí, na verdade, foi no Uniswam ou foi no Senac? Acho que foi no Senac, foi no Senac do Rio de Janeiro, né, e aí eu fiz esse caminho inverso, né, e para mim foi até diferente, né, essa ideia, porque eu estava muito acostumado já no online, né, então, eu já, antes da pandemia, nós já fazíamos lá e tudo mais, a gente já era todo online, né, então, é, é, né, a ideia do ecossistema, na verdade, né, é porque é um ecossistema que os próprios alunos retroalimentam, né, então, é, isso funciona, essa cadeia, né, vamos dizer assim, ela é alimentada pelos próprios alunos, né, então, eles mesmos podem compartilhar conhecimento dentro da comunidade, fazer as mentorias, né, então, a gente já tem mentorias lá de Shine, de Streamlit, enfim, vários tipos de mentorias que são proporcionadas pelos próprios alunos, né, então, todo esse ecossistema, né, a gente faz essa colaboração e isso é natural de você acabar sendo, tendo ali um networking, né, bastante grande e profissionais te indiquem, né, para você trabalhar, já indiquei vários profissionais para fazer consultoria e tudo mais, né, tem muitos anos aí que a gente vem fazendo esse trabalho, né, então, é natural que os recrutadores procurem, nos procurem, né, para poder mandar vagas para os nossos alunos e tudo mais, a professora Fernanda, com certeza, aí, recebe várias vagas aí de recrutadores, né, já pôde indicar aí vários alunos também, né, então, isso eu acho que é uma coisa natural, né, ao longo do tempo vai acontecendo isso, né, você vai fomentando o ecossistema, né, e o ecossistema vai se retroalimentando e te trazendo esse feedback também, né, então, acho que isso é muito natural. E nessa sua carreira, Tiago, qual foi uma dificuldade que você encontrou? Bom, dificuldade foi primeiro, né, criar a minha empresa, né, então, eu não manjava nada, né, de empresa e tudo mais, né, criar ali o teu CNPJ, né, e tudo mais, você descobrir ali que no início era MEI, né, agora a gente é uma pequena empresa, então, a gente tem ali contador e tudo mais, né, então, você ao longo do tempo, né, você vai adquirindo os conhecimentos, mas antes, né, é aquele negócio, aquela eu presa, né, você é tudo, né, você é o marketing, você é o financeiro, você é tudo, então, tive que aprender muita coisa. É, já tive que aprender muita coisa de marketing, mexer nas ferramentas, né, entender de muitas coisas, né, então, todo esse conhecimento, né, eu acho que todo empreendedor passa por isso, né, todo empreendedor, ele tem que lutar contra o sistema, né, a gente sabe que é muito difícil, né, a gente tem um país com impostos elevadíssimos, né, então, todo empreendedor é um guerreiro, né, então, você tem que ali fomentar aos poucos, né, cada, o que você vai conseguindo, né, e aí chegou um momento que eu falei, cara, não consigo dar conta, né, eu tava com crise de ansiedade e tudo mais, falei, cara, não consigo dar conta sozinho, o que que eu faço? Vou contratar um estagiário, né, aí entrou o mestre Glauber, né, foi o nosso primeiro estagiário aqui da comunidade de estatística, né, então, aí, a gente passou tudo pra ele e tudo mais, né, e aí, depois de uns, acho que ele ficou aqui uns sete, seis a sete meses, ou oito meses, mais ou menos, né, e aí, a Globo levou ele, né, aí ele foi trabalhar na Globo, né, aí, logo depois, eu já tinha, eu já tinha feito lá a disciplina lá no Instituto Militar de Engenharia, né, o professor Marco dos Santos, que é co-criador comigo da Casa da Pesquisa Operacional também, que é um ecossistema parecido com a comunidade estatística, voltado só pra parte de otimização, grafos e pesquisa operacional, né, e aí, eu selecionei o meu estagiário usando o método de pesquisa operacional, né, usei o método Top Seas, né, e selecionei o mestre Lucas, né, que aí ele ficou com a gente também, aí eu ensinei pra ele R e tudo mais, o Glauber também, né, ensinei R e tudo mais, e aí também ele foi pra Globo, né, porque eu falei, pô, não, a Globo tá de sacanagem, só pode, é complô esse negócio, né, aí o mestre Lucas saiu, né, entrou o mestre Eric, que na verdade já era um aluno da comunidade, na verdade ele é meio doidão, né, ele já é formado, já tem pós-graduação, ele é formado, na verdade, tem umas três graduações, né, aí ele é formado em pós-graduação, mas ele quis ficar lá como estagiário, lá na comunidade estatística, né, então ele é muito doido, né, mas é um cara, pô, super gente boa e tudo mais, é um aluno desde as primeiras turmas lá, né, então a gente tem esse contato muito forte com os nossos alunos, né, a gente acompanha muito a trajetória deles, né, e a gente está sempre querendo levar ele junto, né, porque não adianta você crescer e não levar as pessoas à sua volta junto com você, né, então acho que a gente sempre tenta fazer isso, né, e o mestre Eric agora também está, ele está duplo, né, ele está na comunidade estatística e está no Senac também, está lá como cientista de dados também no Senac, tudo mais, enfim, aí a gente vai levando, né, tem o nosso estagiário agora também lá, a Mestra Sá também, que está nos ajudando bastante e tudo mais, e aí a gente vai fomentar no ecossistema, né, aquela eu presa vai crescendo um pouco mais, né, e aí você vai conseguindo trabalhar, a gente tem uma galera de apoio analítico também, na comunidade, enfim, é assim, né, não tem jeito, todo empreendedor passa por isso. Um parênteses aqui, né, que é para o ouvinte, para você ver que até um professor, um cara reconhecido no Brasil como o cara de estatística do mundo dos dados, também tem suas dificuldades, né, se não é com estatística, é na hora de passar esse conteúdo e criar uma empresa, então é assim, não é fácil para ninguém, a gente sempre tem uma barreira, algo que a gente tem que estudar, a gente tem que se familiarizar para a gente chegar aos nossos objetivos, busca aí ajuda de pessoas que estão para colaborar com a gente, mas sim, é um desafio, né, tem que aprender sobre marketing e tudo mais e aprender a se vender, que na verdade é até uma dica para qualquer pessoa dessa área de dados, né, é você, ah, não quero abrir uma empresa, não precisa, mas você, ao procurar um trabalho, né, um trabalho você quer ter, imagina, você tem que se vender, mas não pense isso como uma coisa negativa, é você realmente ter consciência das suas qualidades e colocar isso numa entrevista, por exemplo, né, ou ao criar conteúdos, até uma coisa que eu sugiro, pessoas que criem conteúdos, conteúdo para a internet, porque assim você está compartilhando material e você acaba, ao ensinar, aprendendo mais, então é uma forma de se mostrar, né, esse se vender, né, que talvez algumas pessoas tenham uma ideia, uma conotação negativa em relação a isso, mas não é bem isso, né, é você mostrar o que você faz. Não, com certeza, e você, claro, você compartilhar o seu conhecimento, né, eu costumo dizer assim, você vai dormir e esquece, né, grande parte do que você aprendeu no dia, né, então, se você não compartilha isso, isso morre com você, isso morre com você, né, agora, se você compartilha isso, né, uma ideia que talvez não era tão boa, né, pode ficar melhor ainda, né, com o compartilhamento dessa ideia, e aí vai até chegar num ciclo em que se torna uma ideia genial, né, então, eu acredito muito que as inovações, né, a criatividade e tudo mais é uma combinação de ideias ao longo do tempo, né, então, pessoas vão acumulando, né, aqueles conhecimentos, né, vão trocando e aquilo vai se conectando, né, de diferentes repertórios e tudo mais, e aquilo surge, de fato, uma coisa, né, que é notória, né, tipo, a gente está vendo aí a evolução, né, ainda não dá para falar se realmente, né, uma coisa tão, vamos dizer assim, marcante, né, mas o chat GPT, né, tem um potencial absurdo, né, então, a gente está vendo aí, talvez o surgimento aí de algo, né, que vai mudar aí muita coisa, né, mas ainda é uma especulação, né, então, eu acho que eu acredito muito nisso. E fora isso que a gente está falando, o que você falaria para pessoas que querem trabalhar no mundo dos dados? Boa. Bom, primeiro que você tem que ser um cara que é curioso, né, você tem que tentar entender do negócio, né, que você for trabalhar, né, independente de qual seja, né, se você vai trabalhar na área de saúde, finanças e tudo mais, então, entender desse contexto, né, de negócio e tudo mais, saber quem é o cliente de fato que você está atendendo, né, de que forma você atende o seu cliente e tudo mais, como você se comunica, né, então, comunicação também. Então, entram aí habilidades de soft skills, né, que essas que foram mencionadas, por exemplo, né, assim como hard skills também, né, e aí hard skills eu destaco mais parte aí de programação, né, então, pelo menos aí saber SQL, que é primordial, né, para você puxar ali as informações do banco de dados, né, para depois você usar ali um Python, um R, né, trabalhar ali com essa linguagem, com essa manipulação de dados, né, então, o SQL, ele te dá toda a lógica, né, de filtros, agregações, você criar novas features baseadas nas que já existem, enfim, toda essa lógica de dados e união de tabelas, né, os joys da vida, né, o SQL que dá, né, e aí o Python e R vão ser fundamentais aí para você conseguir fazer ali, bater no liquidificador esse dado, né, e trazer esses insights, né, fazer ali os gráficos que você precisa e tudo mais, as análises estatísticas, né, então, eu acredito que o profissional que quer entrar na área de dados, né, ele tem que focar nessa parte de soft skills, né, e hard skills, principalmente nessas linguagens que eu falei, né, e aí talvez depois um pouco parte ali de framework, de big data, né, trabalhar com Spark e tudo mais, né, que hoje, às vezes, a gente tem, e nuvem também é importante, né, então, trabalhar ali também com conceitos de nuvem, hoje em dia, é muito importante, né, e você, para o profissional que está começando, né, eu, primeiro, identifica, né, o que você gosta, né, então, pega ali, ah, gosta de música? Pega o dado do Spotify, né, vai lá, analisa, né, então, quando a gente gosta, é melhor quando você vai fazer alguma coisa que você gosta, né, você assimila melhor aquilo, né, consegue extrair insights que são melhores, porque você conhece, né, daquilo ali, então, essa é a importância de você conhecer do negócio, né, quando você domina aquele assunto, né, surge insights que você não teria se não tivesse entendido do negócio, né, então, por isso é importante também você conversar com muitas pessoas, né, da área, do chão de fábrica e tudo mais, então, tem sempre essa, essa etapa de, a gente chama lá na 3Data de discovery, né, então, você entende ali todas as variáveis associadas ali ao, ao problema que você vai resolver, né, então, é mais ou menos por aí. É, eu concordo nessa questão de gostar, é, fazer algo que você gosta, tem muito a ver também com você entender, porque você, você entende coisas que você gosta, né, ou pelo menos você tem um mínimo entendimento, então, o exemplo que o Tiago trouxe da música, se você gosta de música, você provavelmente, ao trabalhar com dados, você já consegue pensar em hipóteses de coisas que podem ser analisadas, sei lá, ah, o batimento da música, o batimento não, a batida da música tem a ver com a sua popularidade, né, então, são, são termos do mundo da música, que provavelmente, eu, por exemplo, não conheço nada de música. A gente teve um projeto fantástico lá na 3Data, com uma funcionária que entrou recentemente, a Júlia, ela, ela fez análise de sentimento em sons, né, isso eu nunca tinha visto, né, em texto eu já tinha visto, agora em sons, eu achei muito massa, né, inclusive, tô pra chamar ela lá também, pra fazer um videozinho lá no Estatidade sobre isso, que eu achei muito legal, né, analisar a emoção, imagina, você tá fazendo ali um comercial de marketing, né, você avaliar como é que tá ali a interlocução, ou até mesmo telemarketing, né, você tá ali falando, né, identificando quais são as nuances ali na voz da pessoa, né, que momentos que ela tava irritada, os momentos que ela gostou da proposta que você colocou, então, é muito massa, né, muito legal mesmo, achei bem fantástico. É muito legal, eu acho que principalmente pra uso do marketing, né, toda essa questão da musicalidade aí tem um impacto muito grande, a gente já vê impacto em filme, né, começa já aquela musiquinha tu, 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 você já sabe que vai ter um sasso assinado, e no marketing também tem todas essas percepções, é tudo percepção sensorial, né, a música, pô, muito legal. Mas, e falando sobre o mundo dos dados, né, você mencionou que a pessoa tem que, você mencionou habilidades técnicas e habilidades, soft skills, né, ser curioso e tal, é uma coisa que você, você tem que mostrar, né, aquele interesse, ter aquela curiosidade para explorar os dados e tirar mais informações, e, de uma forma geral, como que você enxerga o mundo dos dados? Boa. Eu enxergo com possibilidades infinitas, né, uma das coisas mais belas na ciência de dados que eu imagino é que ela agrega, né, diferentes backgrounds, né, então, pessoas, a gente tem alunos de filosofia, a gente tem alunos de educação física, a gente tem alunos de direito, né, então, basicamente, ciência de dados, ela permite que você trabalhe em qualquer área, né, então, a gente tem cientista de dados trabalhando na NBA, né, enfim, no esporte, né, então, nas mais diversas aplicações, né, o que limita você a sua imaginação, né, então, isso é uma das coisas mais belas que eu acho na ciência de dados, né, e isso possibilita infinitos mercados, né, então, você pode trabalhar em bancos, você pode trabalhar em agências de marketing, né, você pode trabalhar em seguradoras, né, lá na TrisData, e eu estou em três projetos lá, um trabalha com, é uma indústria de construção, né, de caminhões, uma é uma de saúde, né, um laboratório de saúde bem grande, e também a outra é uma, é um clube de turismo, né, também é uma seguradora, tudo mais, né, e aí você pode trabalhar em diversas áreas, né, então, a ciência de dados, ela permite que você explore, né, tire insights, né, de negócios, né, que vão evoluir, né, qualquer negócio, né, para tomar melhores decisões, né, então, isso você pode utilizar aí, no mundo todo, né, então, a área de dados, ela é muito, muito forte, né, ela tem, ela tem tido uma crescente muito grande, né, no número de profissionais, né, então, você vê aí, ao mesmo tempo que você vê também demissões em massa, né, na área de tecnologia, também se contratam-se muitas pessoas, né, então, foi, foi, estimado, né, uma perspectiva, talvez, maior, né, do que muitas empresas imaginavam durante a pandemia, né, de crescimento, que não foi atendida, né, então, houve essas demissões em massa, né, mas isso é, é natural do mercado para ele se regular, né, e, mas, ao longo do tempo, se você for comparar, né, eu acho que é uma, é uma, é um momento muito bom, né, dos profissionais transitarem para essa área, né, então, se você for transitar para essa área, né, vai sem medo, né, e, e, eu acho que vai ser bem legal aí para a sua carreira, com certeza. É, no seu caso, você trabalha com consultoria, você acaba, é, vendo a aplicação em, das mais diversas áreas, né, como você citou aí, áreas totalmente diferentes, mas, é, até se você, ah, eu não quero entrar para o mundo dos dados, mas você ter esse entendimento de como trabalhar com dados, esse entendimento quantitativo, é, ele vai ser beneficio, é, vai gerar um benefício, né, um diferencial para você na sua área, então, de repente, você é da área de educação física, como o professor Tiago mencionou, ele tem alunos de educação física, e eu também, aí você não precisa, não, quero virar cientista de dados, não, mas, com conhecimento de dados, conhecimento de estatística, imagina você conseguir, é, você coletar dados, por exemplo, de performance de atletas, dos seus alunos e tal, e com isso, ver o que tem mais impacto em, no quê, e, melhorar a performance, né. É, eu convido para a galera aqui, te interessar por esse assunto de esporte analytics, né, a gente tem uma playlist lá no canal, um aluno nosso que é, ele, ele é, diretor técnico do Flamengo, né, então, ele gera times de alta performance, né, e trabalha muito com dados, né, então, dá uma olhadinha lá depois, lá nessa playlist, que eu acho que vai ser legal aí, para agregar. É um excelente exemplo, ele não virou o cientista de dados, para trabalhar com esses dados, mas ele usa os dados, então, eu acho até importante falar um pouquinho sobre isso, né, porque a, essa análise de dados, a estatística, ela é uma ferramenta, você pode entrar nesse mundo, e trabalhar em diversas áreas, né, como uma consultoria, que você trabalha até tudo junto e misturado, mas também você pode trazer essa ferramenta, para a sua empresa, ou para a área que você já está acostumada, você acostumar, você tem experiência, para, assim, gerar mais resultados, afinal, você está olhando os dados, não é isso mesmo, Tiago? Com certeza, né, inclusive, nós mesmos, né, nós temos aí, nossas empresas, né, você, com o seu curso de estatística, a sua empresa de estatística, eu também, também com a comunidade estatística, né, e a gente usa esses insumos também, para melhorar, né, os nossos projetos, tudo mais, né, com certeza. Isso mesmo, e vamos falar de sugestões agora, para esse pessoal, eu gostaria de pedir para você, uma dica de livro, e uma dica de uma pessoa, ou um canal, que é uma inspiração para você. Boa. Bom, é, livro, né, eu gosto muito do manual de análise de dados, né, inclusive ele fica aqui, ó, de cabeceira aqui, pode indicar dois? Pode indicar dois, mas, peraí, peraí, que você está falando da cabeceira, deixa eu mostrar a minha cabeceira aqui também. Boa, aí, é o livro do professor Favre, da Patrícia Belfiore, né, que cara, professor Favre aí, grande referência, né, aprendi muito aí como professor de estatística, né, pude fazer bastante aula com ele, né, lá na Montivero, né, que é a empresa dele de consultoria e treinamento, né, e aprendi bastante, aprendi muito mesmo, né, foi bastante significativo para mim, né, então eu recomendo aí de olhos fechados aí, o livro, qualquer um dos livros do professor Favre, né, e também tem isso aqui, professor Pedro Morettin, quem não conhece, né, daquele de estatística básica também, né, mas esse aqui é estatística e ciência de dados, né, com Pedro Morettin e Júlio Mota Singer, né, também tem muita aplicação aí na linguagem R e tudo mais, isso aqui, esses dois aqui são meio de cabeceira aqui, né, então eles ficam aqui de lado aqui para eu tirar as dúvidas aqui do projeto, no outro dia tirei dúvida aqui de análise sobre a vivência aqui no livro do professor Pedro Morettin, é muito, muito massa mesmo esse livro aqui, e canal de referência, eu gosto muito do canal da professora Adriana Silva, da Zeny Rocks, né, e o pessoal lá do, na verdade, posso dar três indicações aqui? Pode. Beleza, então, eu gosto bastante do canal da professora Adriana Silva, da Zeny Rocks, né, gosto bastante aqui do canal da professora Fernanda Marcos, Maciel, né, e também gosto do pessoal lá da STEC, né, do antigo Mineirão de Dados, né, também, eles são muito bons aí na área de ciência de dados, tecnologia, de forma geral, né, então essas são as minhas indicações aí, sigam, né, e tem explicação aí de muita coisa legal, né, a professora tem vários cursos aí de Excel, né, ela colocou lá no YouTube, né, aberto gratuitamente também, muito legal, parabéns aí pelo, pelo conteúdo. Nossa, que honra estar na sua lista de canais de inspiração, agora eu estou me sentindo o máximo, muito obrigado. E, você falou de pessoas que trazem muito conteúdo aí, está na hora de falar o seu, hora do famoso Jabá, Tiago Marques, faça um convite para as suas redes sociais, para o seu curso, sua comunidade, fala aí para o pessoal, o que que você tem nas redes e como as pessoas podem te encontrar. Boa. Bom, galera, basicamente, a gente tem um Statflix, lá no Statidades, né, então nem sei quantos, quantos vídeos tem mais lá, já perdi as contas já, tá, é muita, é muita coisa, né, você precisaria aí de algumas, algumas horas aí de ano sabático, né, na verdade, horas não, um ano talvez, né, ou mais para você assistir lá, é muito conteúdo, né, mas eu recomendo vocês começarem lá, por uma trilha chamada, é, trilha de, é, de, é, estatística e data science, alguma coisa assim, é, ela, ela aborda estatística, data science de uma forma ampla, né, então, modelos de machine learning, negócios, business intelligence, né, então tem tudo isso lá, né, então são mais de, acho que 100 vídeos, né, tem muita coisa lá, nessa trilha, né, então você pode seguir por ali, né, então ali eu acho que vai ser um bom ponto de partida para você conhecer mais ali a, os professores ali envolvidos, né, também o, o conteúdo para você aprender, muita gente já chegaram e me falaram assim, cara, o, é, recrutadores, né, no caso do, da parte técnica, né, chegado, pô cara, o cara foi na entrevista e foi, e falou lá que ele, ele aprendeu lá no teu canal do YouTube e tal, né, então várias pessoas indicando o Estatis Dados, né, acho isso muito legal, né, aí, pô, imagina, você indicar um canal do YouTube ali que é aberto para todo mundo, né, sem fins lucrativos e tudo mais, então é muito massa, né, ver isso. e para quem quiser algo mais direcionado e tudo mais, né, a gente também tem lá um ecossistema completo de aprendizagem estatística e ciência de dados, né, então a gente, é, antes a gente abria turma, mas hoje a gente fica aberto para sempre, né, então a gente tem lá planos mensais, anuais e semestrais, tá, então você pode ver o que mais se adequa para você, né, então basicamente a gente tem encontros semanais, a gente tem aulas ao vivo bimestrais, a gente tem todo um ecossistema ali para você, né, dedicado para quem quer aprender estatística e ciência de dados, tá, então quem quiser depois a professora vai deixar o link aqui para vocês conhecerem um pouco mais também do nosso ecossistema, né, assim como ela tem também o dela, ela também recomendo fortemente aí quem quer entrar nessa área também, eu acho que podem ser fontes complementares, inclusive vários alunos da professora já viraram meus alunos, meus alunos já viraram alunos dela, né, então a gente sempre intercambia, né, os alunos, eu acho isso muito legal, né, e qualquer coisa que precisar, estou à disposição. É isso mesmo, a pessoa que ela tem o interesse, ela acaba buscando, né, diversos cursos e realmente tem toda essa questão complementar, mas vocês encontram todos os links aqui na descrição desse vídeo, vai estar todo lá, e vocês podem chegar ao professor Tiago diretamente, que inclusive, como ele falou, né, qualquer dúvida, ele é uma pessoa muito aberta, inclusive eu mesma sou muito grata ao Tiago, ele está sempre aí presente, responsivo, e sempre ajudando as pessoas, ele comentou no comecinho que eu mesma participei da comunidade, ficou mais de um vídeo, sim, foram três aulas, e eu estava bem no comecinho do meu canal e do meu perfil, eu fui convidada pelo Tiago para fazer uma live com ele, eu dei uma aula lá, e as pessoas começaram. Já participou da maratona também, né, acho que foi maratona de ciência de dados também, você participou também com a gente, participei também, e então eu sou muito grata, porque o Tiago meio que abriu umas portas para mim, quando eu estava começando, eu falo que ele me colocou na vitrine ali, e com isso eu acabei atraindo pessoas interessadas no meu conteúdo também, e me ajudou a ser o canal que eu sou hoje em dia, então, Tiago, muito obrigado. Fico feliz, mas é todo mérito seu também, é claro que você também passou por tudo isso aqui que eu falei, de ter que criar empresas e tudo mais, evoluir, ser a eu presa também, também acumulando as atividades que você tem aí fora do Brasil e tudo mais, então, com certeza, muito meritocrático, parabéns aí. Muito obrigada, e agora que a gente está se encaminhando para o encerramento do podcast, tem alguma fala final que você queria deixar, alguma sugestão geral para o pessoal aí que está assistindo a gente? Boa. Olha, eu acredito que o conhecimento é um dos bens que ninguém te tira, é um bem intangível que ninguém vai conseguir te tirar, então, cara, eu sou muito a favor do compartilhamento do conhecimento, crescer junto e tudo mais, então, cara, se você puder, as pessoas que estão nos ouvindo aí, compartilhar o seu conhecimento com as pessoas próximas, porque às vezes as pessoas ficam com uma ideia boba de, ah, eu estou na mesma empresa e tal, eu não vou compartilhar conhecimento com ele, porque senão ele vai ser promovido, e eu não, não sei o que, tipo, é besteira demais, porque você compartilhando conhecimento com essa pessoa, ela vai compartilhar conhecimento com você, vocês vão crescer juntos, então, a ideia é somar, não é diminuir, então, a ideia é acumular esses conhecimentos e compartilhar, então, eu, na minha carreira, já dei muita aula de graça, gratuito para todo mundo, teve uma época que eu fazia toda terça-feira, às 15 horas, eu fazia live no YouTube, então, já compartilhei muito conhecimento de graça, e eu acredito que isso tenha movimentado muito também o ecossistema, porque quando a gente se doa para o ecossistema, o ecossistema também traz para você, então, eu acho que sou muito a favor disso, da colaboração e do network. E você está aí como um exemplo vivo de uma pessoa, que sempre deu, sem esperar nada em troca, e hoje em dia tem os recrutadores aí batendo na sua porta, te oferecendo vaga, não é isso mesmo? É, mais ou menos, assim, ah, ah, ele fala assim, para mim, para mim, eu fiz o processo, não foi tipo, ah, porque o Tiago é do Estatidados, ou porque, sei lá, já tem não sei quanto tempo de praça, de trabalho na área e tudo mais, que eu fui, vamos dizer assim, beneficiado, vamos dizer assim, em relação aos demais, foi um processo meritocrático lá na A3, então, o processo, inclusive, foi bem grande, teve a recrutadora de RH, a entrevista, a primeira entrevista, e depois teve um, na verdade foi isso, aí teve uma outra entrevista com a Red da área, aí teve um, foi um, como se fosse um case interview, né, foi ali, na hora, né, ela fazendo perguntas associadas à área e tudo mais, um case técnico, né, e aí depois ainda teve, é, case técnico para resolver, né, então, mandaram uma base de dados e tudo mais, eu fiz o projeto, né, e aí depois ainda teve um outro que foi o mapa, né, para você identificar a personalidade mesmo do funcionário e tudo mais, né, uma metodologia que eles aplicam lá, então, tipo, por mais que você seja, vamos dizer assim, que as pessoas conheçam o seu trabalho e tudo mais, né, óbvio que você vai ter que ser, sempre renovar, né, essa confiança, né, então, acho que é por aí, né, no caso de recrutadores é nesse sentido, né, mas é claro, né, é claro que vai facilitar em termos de, você receber novas propostas, né, para trabalhar em várias MBAs e tudo mais, que eu trabalhei, eu recebi propostas por causa do meu trabalho e tudo mais, o pessoal já conhecia, né, já tem um portfólio grande aí, como professor e tudo mais, então, eu acho que é por aí, é nesse sentido. É, você montou a sua vitrine online, e muito antes da época do Covid, onde todo mundo foi para o online, inclusive eu, e você já estava lá, não é isso? É, isso eu acho que a gente desbravou essa área, né, desbravou, porque antes ninguém divulgava, assim, que nem a gente faz hoje, né, os banners de divulgação e tudo mais, ninguém fazia isso antigamente, né, então, a gente começou fazendo isso, na verdade, foi de uma apostila que eu fiz lá para a área fiscal, na época, né, eu transformei isso de uma forma mais esquematizada, bonitinha e tal, para, voltada para, para áreas de dados, né, e aí eu comecei a fazer recorte, né, e divulgar e tudo mais, aí começou o pessoal a conhecer o meu trabalho e tudo mais, muitas horas bunda cadeira, né, compartilhando ali o tempo todo e tudo mais, respondendo as pessoas, então, é um trabalho de muitos anos, né, um trabalho árduo, né, eu sei que todos têm, todos que trilham, né, esse caminho, como você está trilhando também, é muito suor, né, então, mas eu acho que vale a pena lá no, lá no final, eu acho que tem um trabalho com uma, nós somos privilegiados, né, de trabalhar com educação, né, então tem, tem um fim maior aí, né, nessa história, né, eu acho que é isso que a gente busca. É, mas você falou um bom ponto, que é sempre bom lembrar, né, é, nada tem muito fácil, né, Tiago estava ali, como ele falou, horas de bunda cadeira, sempre com muita gente. Se vier fácil, desconfie. É o quê? Se vier fácil, desconfie. Se vier fácil, desconfie, é isso mesmo. Muito estudo, dedicação, e aí, a hora chega, né, não, não tem um, essas rapazes e moças. Então é isso, Tiago, a gente encerra o podcast aqui. Queria agradecer mais uma vez sua participação por estar aqui no Statisticast, e desejo, né, que você continue sendo esse exemplo de pessoa na nossa área de dados e estatística, e muito sucesso aí em toda essa comunidade que você gerou. Opa! Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite, muito honrado, né, e também, igualmente, aí desejo muito sucesso, né, e que a gente consiga aí atingir cada vez mais pessoas, né, levando aí essa, essa bela ciência que é a nossa amada estatística. Obrigada, Tiago. Valeu demais. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.